E aí abençoados de canal Tô no Sítio, meu nome é André, prazer em ter vocês aqui conosco. Hoje estou aqui com o irmão Carlos e o irmão Ísio para mais uma pescaria para a gente comer com aquele cuscuzinho à noite. Acompanhe aí o vídeo até o final. E aí 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 Brasileirinho Já tá, ele prepara o costume, ele prepara o costume hoje em dia Esse é o Brasileirinho E aí Tá, ele tá pegando aqui, olha... E aí E aí E agora aí Isso é, isso é, isso é Me dá para trás E aí Ótimo! Ótimo! Um salmão, ó! Agora sim! Olha aqui! A pescaria tá boa! Chama! A pesca e a viagem A pesca tem construção A pesca gente A pesca gente A pesca gente Obrigado! Amor! Tem esse peixinho pequeno aqui, é feito daqueles que tem lá no rio. O que? Capa? Macaco? Poxa, mas sei que é uma peixa. É bom de ver esse documento. Eita, vai com o cuscuz. Vai a mancar. Esse aí é menorzinho. Vai! Vai tocar! Eita, foi esse isso! É o gato! Pronto pessoal, vou ficando por aqui. O vídeo foi esse. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like. Segue a gente no Instagram. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui! 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 Quando eu venho aqui... Eu bote um dentinho aqui, mas eu vou tal aqui. Olha... Se eu venho aqui... Fui! Fui! Fui!